A Prefeitura de Lavras divulgou uma nota nas redes sociais para informar que o lote de doses da vacina da Pfizer, destinadas a crianças de 5 a 11 anos, acabou na cidade. A imunização desse público está interrompida até a chegada de novas doses. De acordo com a Prefeitura, Lavras já vacinou cerca de mil crianças. ... em Lavras, agora meio dia e três, Sander Kelsen, precisa de chegar mais vacina aí porque a criançada quer vacinar, viu Sander? Pois é, Ademir Santos, a gente informa aí que o Estado de Minas recebe a terceira remessa de imunizantes da Pfizer, destinada às crianças, ainda nessa semana, né, recebeu 160 mil doses da Pfizer, que deverão ser entregues para ser destinadas às crianças de 5 a 11 anos. A previsão é que as doses comecem a ser distribuídas ainda durante essa semana, durante essa terça-feira e também na quarta-feira. A Secretaria de Estado de Saúde informou que organiza essa logística para distribuir, para repassar, é claro, as unidades regionais de saúde e fazer aí a entrega dos municípios aos municípios após a chegada de imunizantes, que primeiro vai para a rede de frio, que fica em Belo Horizonte. Ademir?